Você gosta de Drum and Bass? Então você não pode perder o novo programa do canal DJ The Beyond. Toda quarta-feira, das 8h às 11h da noite, DJ Jero e DJ Electric apresentam o melhor do Drum and Bass, Jungle e Bass Music ao vivo e com convidados especiais a cada semana. D.B.O.N. Estreia dia 2 de setembro com um convidado especial, DJ Andy. D.B.O.N. Drum and Bass, Old School and Bass Music. Estreia dia 2 de setembro, às 8h da noite. D.B.O.N. Drum and Bass, vem aqui! 24 horas no ar, 24 horas DJ. Canal DJ, o som que você vê. C.O.N. Drum and Bass, H.E.B.O.N.